Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. A gente começa a edição de hoje falando de Olimpíada, porque as Forças Armadas apresentaram nessa quarta as ações que vão ser realizadas durante os jogos e o live site, que vai ser o ponto de encontro da torcida na Ponta Negra. As Forças Armadas atuam em toda a capital desde a última sexta-feira. Só no entorno do Tropical Hotel são 400 homens para assegurar os atletas que estão hospedados lá. Nós fomos chamados pelo governo do estado e a presidência da república determinou que a gente pregasse uma tropa aqui na área da segurança da Vila dos Atletas. Estamos aí com aproximadamente 400 homens, com o primeiro bis, atuando em perfeita coordenação com os órgãos de segurança do estado. Só aqui no Tropical Hotel. Exatamente. E nós também temos as nossas tropas especiais, que estão atuando também juntamente com a Polícia Federal, Polícia Civil e com a Polícia Militar do estado no enfrentamento ao terrorismo. A Marinha atua nas instalações aquáticas como usinas termoelétricas, na fiscalização das embarcações que transitam pelas calhas dos rios Negro, Solimões e Amazonas. Não detectamos nenhuma irregularidade assim, de caráter relevante, que fugiu a normalidade. Basicamente o que a gente constatou, e foram mais ou menos cerca de 30 embarcações que foram impedidas de acesso ao hotel tropical, é que elas não estavam autorizadas para o acesso ao hotel. Então por conta disso nós impedimos o acesso. Basicamente foi isso. Até o momento nada fugiu à normalidade. Helicópteros também devem ser usados. Nós vamos ter, na verdade, três aeronaves sendo empregadas de maneira sempre contínua, garantindo a segurança dos populares, da sociedade que aqui vai estar aproveitando esse momento ímpar que é os Jogos Olímpicos aqui em Manaus. E a aeronave vai estar sempre em condições de prestar o apoio aqui na área. Já a aeronáutica intensifica a segurança, evitando que nada comprometa o tráfego aéreo durante os Jogos, principalmente no entorno da Arena da Amazônia. De alerta e, obviamente, com a atenção redobrada nesse período, nós fazemos isso através da definição de algumas áreas de exclusão, que vão desde um espaço maior até o espaço restrito, exatamente na Arena da Amazônia, porque nós não podemos deixar que a nossa aviação comercial de transporte aéreo convencional pouse com segurança aqui, até trazendo os nossos torcedores para assistirem os Jogos. Mais de 6 mil homens das Forças Armadas devem atuar até o dia 21 de agosto. E ontem muitos turistas brasileiros e estrangeiros desembarcaram na capital. Eles foram recebidos ao som de boi-bombá. Quem chega, entra no ritmo. Essa brasileira mora na Austrália e há quase 20 anos não vinha na Amazônia. Eu fico um pouco dividida porque os australianos chegaram no Brasil e eu fico dividida porque eu também amo a Austrália. Desde ontem, Manaus recebe turistas para os Jogos Olímpicos. Gente que vem assistir as partidas de futebol, mas também passear. O turista norte-americano acabou de chegar e já diz gostar da Amazônia. Muito bom aqui. O japonês também não perdeu oportunidade. Ficou encantado com as dançarinas. O perfil de quem chega varia muito. São turistas brasileiros e estrangeiros. O que a gente quer é repetir o mesmo sucesso que foi da Copa. Tivemos uma excelente receptividade que foi dada para as pessoas que vieram para cá. E os resultados foram muito bem, digamos assim, recebidos por todo mundo. Os turistas ao chegar aqui na nossa cidade e já se deparar com o levantador de toadas, os dançarinos, ganhando brindes. Já torna a vinda dele, já marca logo no início a vinda dele ao estado do Amazonas. Até Márcio Vitor, do grupo Pissiripo, caiu no Boibumbá. Aqui é um lugar especial. Eu estou muito feliz de ser convidado para estar aqui. E esse pessoal caloroso, esse pessoal maravilhoso, isso me deixa muito emocionado. Eu estava dali olhando e fiz, meu Deus do céu, vou lá fora dançar um pouquinho. Aí já cheguei dançando. A expectativa era receber 120 mil turistas. Mas esse número deve ser bem menor. O que não diminui é a alegria desse povo aí. O registro para quem vai disputar as eleições termina no dia 15. Mas o Tribunal Regional Eleitoral está preocupado com a baixa procura e a falta de conhecimento dos pré-candidatos. A mini-reforma eleitoral que começou a valer no ano passado trouxe mudanças. Uma delas é o período eleitoral que ficou mais curto. E isso aumenta a preocupação do TRE com os candidatos que ainda não vieram se atualizar sobre as novas regras. A mini-reforma é um termo inapropriado porque a reforma foi muito grande. E a gente espera que os partidos busquem esse tipo de informação para que não haja problema lá na frente. No próximo dia 15, encerra o prazo para o registro de candidatura. E no dia seguinte, já começa a campanha eleitoral para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Registro de candidatura, propaganda irregular e prestação de contas estão entre as principais preocupações do Tribunal Regional Eleitoral com relação aos candidatos que devem concorrer às eleições deste ano. No pleito passado, com 800 inscritos, nós tivemos mais de 300 problemas de prestação de contas. Por causa disso, o TRE vai realizar um seminário. A ideia é tirar as dúvidas dos pré-candidatos, partidos ou qualquer pessoa que tiver interesse sobre as mudanças no pleito deste ano. O evento vai ser realizado nos dias 9 e 10 de agosto no Tribunal de Justiça do Amazonas. Para participar, é preciso fazer a inscrição pelo e-mail eje.tre-am.jus.br ou na sede do TRE no Aleixo. A pesca e a venda da piracatinga são proibidas. E apesar da fiscalização aqui no estado, identificar a espécie é bem difícil. Por isso, fiscais e ambientalistas participam de um curso no IMPA. A variedade de peixes amazônicos pode até confundir muita gente, mas não o seu Washington, dono de frigorífico. Eu conheço, porque eu trabalho com já muitos anos... Mas tem gente que não conhece? Tem gente que não conhece, mas eu conheço. Quando o peixe é da espécie bagre, aí fica difícil. Ele admite. Não, quem não sabe é difícil, olha. Os bagres são peixes de couro, com nadadeiras nessa parte da frente, como o mapará. O problema é que os bagres são muito parecidos. Perceber a diferença entre os filés de cada tipo de pescado não é tão fácil. E as chances são muito maiores do consumidor ser enganado. O seu Francisco diz que eles são muitos. A pirarara, o dourado, o surubim, o jaú, a piramutaba. Esses são os peixes lisos. A gente conhece como caso isso aqui, ó. Isso aqui é uma dourada. A piracatinga é um tipo de bagre. A pesca e a venda dessa espécie estão proibidas desde janeiro do ano passado. É para combater um crime ambiental. Botos e jacarés são usados como isca na pesca desse tipo de peixe. Ela é muito apreciada na Colômbia. É vendida na maioria das vezes como filé de douradinha. Por isso, os frigoríficos e supermercados também são alvo de fiscalização. É proibido pescar, proibido armazenar, comercializar. E até mesmo um gerente de supermercado pode ser preso em flagrante caso a fiscalização encontre a piracatinga na gôndola do mercado. Quem trabalha na fiscalização participa hoje e amanhã de um curso de capacitação. Aqui eles vão aprender técnicas para identificar a piracatinga, ainda que seja como filé. O treinamento inclui estudos sobre a musculatura dos peixes. Os comerciantes de pescado misturavam várias espécies de peixe em uma única sacola e vendiam quilo de douradinha. E nesse pacote, além de ter uma quantidade de piracatinga alta, nós encontramos seis outras diferentes espécies de bagre vendidas assim, gato por lebre. 20 instituições ligadas ao meio ambiente já assinaram um termo de cooperação para desenvolver juntas ações que garantam o cumprimento da proibição. Pescadores, feirantes e até o consumidor também são parceiros. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Poletim Tempo Manhã A CIDADE NO BRASIL